Faltou dizer uma coisa, é que quando estiverem neste chat, aquele chat que aparece ao lado, vocês também têm a hipótese de adicionar ficheiros, mandar as fichas para os alunos, aquilo que entenderem, ou transferir dinheiro, também é interessante, se eu estiver do outro lado então é maravilhoso. Pronto, isto estará ativo na altura, tenho aqui enviar contatos, etc. O que vos vai aparecer lá no chat, eu tive que abrir agora este, mas não estou online já com a minha aluna, o que vos vai aparecer é este, este, a localização e este. Quer este, quer este, não vão aparecer. Mas portanto, o que eu queria que ficasse aqui claro é que podem adicionar ficheiros, se quiserem mandar uma ficha para os alunos fazerem, portanto podem fazer no próprio Word, como fazerem à mão, tirar uma fotografia e mandar também por aqui, também pode ser, ou de outra forma que vocês achem mais interessante. Mas pronto, tinha-me faltado esta parte do chat, que para quem não está assim muito habituado ao Skype, talvez seja importante referir. E aí E aí E aí O que é isso?